Fala rapazes, tudo bom com vocês pessoal? Estamos de volta aqui novamente com mais um vídeo, nesse vídeo eu quero convidar vocês a fazer parte dessa conversa aqui, que é basicamente falar sobre o porquê platinar seus jogos, pois para quem não sabe eu crio conteúdo aqui no canal do YouTube aqui, com o intuito focado em guias de troféus e platinas, lá no início o meu foco não era esse, mas as coisas foram acontecendo e acabou se tornando no que é hoje, mas as coisas vão acontecendo. Isso novamente vai mudar muito a partir de agora, então eu convido vocês a fazer parte dessa conversa aqui, que eu quero mostrar para vocês um pouco da experiência que eu tive nesse mundo de platinadores, o que que isso agregou na minha vida, o que que isso fez de diferença na minha vida, eu quero compartilhar isso com vocês, certo? Então convido vocês, se quiserem fazer parte dessa conversa também, entre outras que vai ter aqui, a se inscrever no canal, clica no botãozinho de se inscrever e deixar o like e bora lá! Então pessoal, eu não vou começar explicando para vocês lá do início o porquê que eu comecei a platinar, o que que motivou a platinar, isso foi uma coisa relevante, pois foi algo totalmente natural, eu comecei simplesmente, não teve um foco muito grande, mas no decorrer do tempo eu comecei com algumas platininhas, até então, eu jogava o jogo, eu fazia vários desafios pessoal nos jogos, por meia causa mesmo, tipo, ah, eu vou jogar um jogo no hardware aqui, foda-se, ah, eu vou jogar um jogo e fazer isso e isso aqui, tá, eram desafios, pessoais meus, eu me sentia muito feliz assim, certo? Só que aí, eu conheci o sistema de troféus, conquistas, por aí vai, eu comecei a meio que, a fazer o desafio de outras pessoas, só que, para poder pular uma metade do caminho, eu vou explicar uma por uma, vou falar para vocês que chega um ponto que as conquistas de hoje em dia é algo totalmente tosco, tem vários jogos por aí que tem conquistas que realmente não agrega nada na sua gameplay ou na sua vida, na vida é o de menos aqui, mas na gameplay no geral, não agrega nada, sim, tem aqueles jogos excelentes que tem uma lista de troféus, vamos dizer assim, que acrescenta muito a gameplay, pois tem várias coisas no jogo que você realmente não faria, se não estivesse acompanhando uma lista de desafios ali, para vocês poderem buscar, conquistá-los, mas, quando você segue uma lista de troféus ali assim, você vai encontrar várias coisas que realmente você poderia não encontrar em uma gameplay, entre aspas, casual. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tem vários jogos que tem troféus muito tosco, como eu posso dizer para vocês, colecionáveis, o que que isso acrescenta a sua gameplay? Ficar horas e horas pegando itenzinhos ali que não vai acrescentar nada no jogo, não vai desbloquear nada, é um grande exemplo, mas tem outros fatores absurdamente escrotos, como eu fiquei fazendo farm, um grande exemplo é BF2042, que lançou recentemente e foi um fracasso total, mas se você parar para olhar a lista de troféus do jogo, cara, é algo totalmente farm. Você tem um troféu, por exemplo, de matar 2.400 pessoas com um tanque, não é obrigatório fazer assim, mas é um dos requisitos que podem ser concluídos para o troféu. Então, cara, certo, se eu jogar naturalmente eu vou conseguir isso, mas por que não tem um desafio mais interessante que vai agregar a gameplay do pessoal? Em contrapartida, já tem vários troféus que realmente acrescentam muito no jogo, por exemplo, vou dar um exemplo dos jogos da Rockstar, cara, eu sou muito fanboy da lista de troféus dos jogos da Rockstar, sim, tem muita coisa chata, tem coisa chata para caralho, mas no geral, a lista de troféus lá basicamente pede para você jogar o jogo, não é nada muito extraordinário, por exemplo, você tem que fazer as missões secundárias, você tem que fazer um monte de conteúdo relevante em gameplay, o jogo te desafia a basicamente a jogá-lo, certo? Um outro exemplo que é um jogo que eu amo muito, mas que a lista de troféus também me agrada muito, pois eu vou... está no modo espelhar da webcam, então eu não sei como que eu vou olhar, mas é o DMC 5 que está exatamente aqui, certo? O jogo tem uma lista de troféus que muitas pessoas acham, ah, é muito difícil que isso e aquilo, mas é desnecessária. Pensa comigo, tem um troféu de tirar Rank S em todas as dificuldades? Ok, normal, mas aqui, se você é capaz de tirar Rank S na dificuldade Dante Must Die, você consegue tirar no humano, no Devil Hunter, sei lá, nem sei o nome das dificuldades mais, mas tem um monte de dificuldade inferior a essa, que é muito mais fácil, que se você está conseguindo difícil, obviamente você está conseguindo mais fácil. É questão de lógica, entendeu? Mas não, o jogo te obriga a fazer no fácil, normal, no médio, difícil, aí tem um Hell in Hell, ou Heaven Hell, tem um monte de coisa lá que... Nossa Senhora, é para inflar de conteúdo, entre aspas, aquele conteúdo fake, que você acha que tem um conteúdo, mas não tem, pessoal, você só está fazendo um fator repetitivo, você está fazendo um loop de ações para poder inflar o seu tempo de jogo, é basicamente isso. Então, eu cheguei à conclusão que tem vários jogos que não merecem o meu tempo ser dedicado para buscar os troféus e conquistas, e um grande exemplo do que eu falei para vocês já espelha o porquê que eu cheguei a essa conclusão minha, certo? Eu não sei vocês, pessoal, mas quando eu comprei meu videogame, quando eu entrei nesse universo realmente de jogos, eu tinha a minha meta de jogo a ser jogado, e hoje, tipo, eu estou muito feliz que eu consegui bater essa meta, que inicialmente eu jogava uns jogos que eu mais queria, que era o... Como que fala? Naro de Storm 3, Naro de Storm 4, eu tinha também o Farquay 3, que me decepcionou pra caralho, mas não veio no assunto aqui, já tem em outros vídeos no canal que eu comento um pouco sobre isso, mas são bastante coisas que, tipo, eu tinha um foco para poder alcançar, e hoje eu me sinto feliz por ter alcançado esses objetivos meus, então eu me sinto uma pessoa nesse universo aqui realizado, eu tenho 125, 126 patinas mais ou menos, e eu estou feliz, cara, sério mesmo. E o porquê de eu estar fazendo esse vídeo é basicamente pelo fato que eu não vou gerar 100% de conteúdos focados em guias de troféus e platinas. Mas, Guilherme, você vai parar de platinar jogo? Não, eu vou continuar platinando lá no offzinho, lá na minha vidinha suave, aqueles jogos que eu realmente quero platinar. Não sei com vocês, mas eu comecei a me desvirtuar bastante, porque nesse meio de caminho, assim, das buscas de conquista, eu comecei, caralho, eu quero mais e mais e mais. Só que eu comecei a deixar a diversão de lado para poder buscar as conquistas e as patinas e por aí vai. Então, com isso, eu comecei a um grande exemplo, foi o Resident Evil 2, cara, lançou o remake lá, eu simplesmente rushei o jogo inteiro, rushei o jogo inteiro, pulesca de scene, tudo. Falei, cara, tipo, esse não sou eu, cara, eu queria jogar para me divertir. Depois, se eu jogar Resident Evil 2 várias vezes, eu jogo trocentas vezes, mas logo no começo, a minha busca pela platina foi maior que a minha busca pela diversão. E isso foi com vários outros jogos, então eu não quero mais compactuar desse meio, simplesmente eu não quero trocar a minha felicidade e a minha diversão por nada mais, cara, pois o que importa para mim é eu estar ali sentado jogando e me divertindo. E nesse mesmo contexto, encaixa uma coisa muito interessante, que é a competição alheia. Vocês estão competindo por nada, nós estamos competindo por nada, na real, certo? Eu nem ligo muito com isso... Tá. Eu confesso que eu nem ligo muito com isso, eu não fico olhando o número de troféus, não fico olhando o número de platina, não fico analisando a ideia de outras pessoas. Tem pessoas que é absurdamente incrível a capacidade de ficar analisando a ideia de todo mundo. Eu já comecei com pessoas, cara, que ele, tipo, falava de... Ah, o cara usou o hack, o cara fez isso, aquilo, aquilo, aquilo... Então, tipo, foda-se, o problema é do cara lá, ele tem suas particularidades para fazer essas coisas. O meu perfil lá tem os meus jogos, tem as minhas conquistadoras do meu jeito, e eu não procuro saber sobre perfil de outras pessoas, certo? Pois, tipo, não estou competindo. Mas as pessoas me encaixam no meio de competição. Já rolou várias vezes. Ah, eu tenho mais platina que você, até ontem eu tinha umas 10 a menos, hoje eu tenho 10 a mais que você, e eu conheço, cara. Pra mim, tipo, isso não importa. Nunca importou. Mas, igual eu falei pra vocês, chegou uma parte que eu comecei a me desvirtuar, certo? Mas, pelo menos, eu fui cabeça forte, e tô saindo rápido, tô saindo fora. Não quero participar disso. É basicamente isso que eu tenho que dizer pra vocês, pessoal. Analisa a situação que você está. Não estou tentando mudar a cabeça de ninguém, não estou tentando fazer ninguém parar de platinar jogos. Mas, é basicamente o óbvio. Isso não agrega nada. Se você for no supermercado, levar um currículo e colocar lá, eu platinei Red Dead Redemption 2, o que o gerente vai olhar pra você e falar o quê? Eu nem sei o que é isso, o que é isso. Você vai chegar numa festa, pra dar uma mulher, ah, eu tenho 100 platina, fica comigo. Ela vai olhar pra você e vai falar, que cara retardado que é esse, nem sei o que é isso. É basicamente isso. Infelizmente, eu comecei desde cedo com a minha válvula de escape desse meio. Pois é, eu conheci na época de 2017, foi a época que eu mais platinei jogo. Em 2017, mas nesse meio tempo, eu conheci os jogos, tipo, online. Tipo, eu gosto bastante. Tem pessoas que não gostam, mas eu, tipo, eu comecei desde que há muito tempo da minha vida em jogos online. Em 2017 mesmo, eu joguei muito Street Fighter 5. Aí veio depois Black Ops 4, que tinha um Battle Royale Blackout. Eu joguei muito Blackout, cara. Era muito, mesmo multiplayer, também eu jogava muito. Então, muito desse tempo que eu deveria estar platinando, eu estava jogando com meus amigos, me divertindo, jogando sozinho, tanto faz. Mas eu estava me divertindo. E eu buscava platinando também nesse meio tempo. Só que, quando eu buscava, era daquele jeitinho que eu já expliquei pra vocês. Então, vocês têm noção. Aí, na sequência, foi Warzone, o jogo tá um fracasso. Mas, de vez em quando, eu ainda jogo. Mas, não é aquele vício absurdo, não. Mas, eu ainda jogo pra me divertir. E, sobre platinas, cada vez menos eu venho interessando. Menos, e menos, e menos. E, eu só quero platinar os jogos legais, cara. E, o que realmente me trouxe a essa decisão foi a última experiência com o jogo que eu tive recentemente. Foi o Elder Ring, cara. Você sabe daquela sensação de explorar o mundo totalmente desconhecido? Há anos, eu não tinha essa sensação. Porque, antes de começar qualquer jogo, a primeira coisa que eu fazia é abrir o Google, pesquisar. É, guias de troféu, de tantam, tantam, qualquer jogo lá, certo? Então, meio que, antes da minha primeira experiência, eu já tinha total conhecimento sobre o jogo. Eu tinha um... Cara, minha mente estava muito limitada já, simplesmente, a seguir guias e jogar ao mesmo tempo. Então, nada, nada era novidade, quase. A maioria dos fatores que eu tinha em gameplay já era fator previsível devido a guias de troféus e coisa do tipo. Só que, se você quer platinar o jogo, cara, você tem que seguir um guia. Porque é chato, você vai desistir. Porque, exemplo, eu vou jogar um jogo que tem muitos perdidos aqui. Um The Witcher 3. Você vai jogar The Witcher 3, o jogo tem mil horas de gameplay só de história. Chega lá no final que você zerou o jogo, se divertiu totalmente, você vai procurar a lista de troféus do jogo. Você vê que você perdeu seis, sete troféus. Tem que zerar o jogo todo de novo. E você vai falar assim, cara, eu não vou fazer isso. Não vai, cara, não vai. Você vai desanimar muito, pois o jogo é excelente. Mas, o fato repetitivo de jogo cansa. Mesmo que você está sem nenhum foco, vai cansar uma hora. E é basicamente isso, velho. São várias coisas que agregam nesse universo de troféus e conquistas. Mas, são várias coisas que realmente não acrescentem nada. Então, eu só peço para vocês analisarem a sua situação. A minha situação estava no estado crítico. Porque, igual eu falei para vocês, eu estava deixando de me divertir para poder buscar essas conquistas. E o meu assunto com vocês é exatamente isso. Espero que vocês realmente parem para pensar o que está afetando em você. Se você está se divertindo, continue. Se você não está se divertindo mais, pense duas vezes no que você vai fazer, certo, pessoal? Então, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like a nós. Valeu, falou, fui até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.